As bolsas de estudos do ProUni servem de acesso para quem sonha em cursar uma graduação em uma faculdade privada. As últimas vagas remanescentes devem ser divulgadas ainda nesta semana. Vamos acompanhar os detalhes agora com a Tati Simon. O resultado dos inscritos para o processo seletivo de bolsas remanescentes do programa Universidade para Todos, o ProUni, para o primeiro semestre deste ano, serão divulgadas nesta sexta-feira, dia 7. As bolsas remanescentes são aquelas não preenchidas no processo seletivo, nas duas chamadas regulares e também na lista de espera do programa. A disponibilidade dessas bolsas ocorre por desistência dos candidatos pré-selecionados ou pela falta de documentação, por exemplo. O Ministério da Educação não divulgou até o momento a quantidade de vagas remanescentes neste semestre. O ProUni ofereceu, no total, mais de 162 mil bolsas aos estudantes para o primeiro semestre de 2021. O ProUni é o programa do governo federal que oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições particulares de ensino superior. Para ter acesso à bolsa integral, o estudante deve comprovar a renda familiar bruta mensal de até um salário mínimo e meio por pessoa. Já para a bolsa parcial, a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa. É necessário também que o estudante tenha cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou da rede privada, desde que na condição de bolsista integral. Quem for classificado para uma vaga remanescente deve entregar na instituição de ensino a documentação que comprove as informações declaradas no ato da inscrição. O prazo é de 10 a 13 de maio.